Esse assunto de trazer uma reflexão maior sobre a nossa relação com a natureza é um assunto que faz muito parte do meu trabalho como um todo. Fiz um trabalho que chamava-se Bateia, que era eu ocupei o vão do CCBB, então eu coloquei no topo do vão, da abóboda do prédio e aí ia caindo umas folhinhas de ouro. Eu juntei esse trabalho do Bateia, que era justamente essas pequenas folhas de ouro que ficavam caindo no espaço, com essa ideia da folha, da folha mesmo, da folha planta. Essas folhas para mim são como se fosse relíquias de um futuro, então elas têm esse negócio meio cirúrgico, tem um furinho que tem uma pequena peça, ela vai na parede como se fosse um alfinete desses de borboleta, de pesquisador, assim. É como se algo que a gente tá perdendo e não tá se dando conta e quando a gente se der conta elas já são relíquias, elas já não estão mais aí. Esse trabalho acabou tomando um corpo mais importante e atualmente ele até, das pequenas folhas, ele foi para as árvores, que é uma coisa nova que tá aparecendo, que eu acho que isso vai, essas folhas vão tomar corpo, acho que elas vão crescer do ponto de vista dessa, de escala, né. Eu acho que aqui, eu acho que tem uma relação muito forte com o sentido de que como nós é uma sociedade moderna, contemporânea, como é que a gente se separou muito da relação com a natureza, como que nós nos desvinculamos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL